Fala, meus amigos da Solar TV! Hoje, um dia especial aqui, após Intersolar, recebendo o nosso amigo aqui, Felipe Cunha, da Amara Solar. Seja bem-vindo, Felipe! Tudo bem com você? Tudo jó, Ricardo! Muito bom dia aí a todos, muito obrigado aí pelo convite também. Mais uma vez estamos juntos aqui. A gente, faz um tempinho que a gente se falou, né? E eu sei que vocês vão estar presentes no Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, no CBGD, que vai ser em Salvador, essa edição, e nos próximos dias 10 e 11 de novembro. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque a presença da Amara é muito forte na região, a gente sabe disso, a gente conversou várias vezes sobre isso. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Pra convidar aí os amigos, integradores, quem não conhece a Amara ou quem já compra com a Amara, pra ir visitar um pouquinho e o que nós vamos encontrar lá. Pronto. Bem, essa etapa do CBGD, ele, na verdade, é a Expo GD, né? Não só a parte de fóruns e congressos que acontecem aí em várias regiões do Brasil, mas é também onde tem os distribuidores e fabricantes, eles conseguem ter um stand e fazer uma exposição também dos seus produtos e de sua equipe. Realmente, esse ano, a edição acontece aqui na Bahia, que é onde fica a matriz da Amara, em termos de Brasil, né? E a gente gostaria muito, assim, de fazer um convite que todos os integradores, parceiros ou que ainda não conhecem a Amara, que eles façam uma visita ao nosso stand, são nos dias 10 e 11 de novembro. A gente tá preparando uma coisa muito bacana lá, temos aí um time comercial novo e a gente ampliou muito nossa força comercial ultimamente. E com a pandemia, como a gente perdeu muito aquele contato do dia a dia, eu gostaria muito que os integradores fossem lá pra conhecer o time comercial, conhecer os produtos que a gente tem disponível e conhecer os lançamentos pra 2022. 2022. Então, eu acredito que, assim, é imperdível quem tá no setor solar e tiver aqui próximo da região, aqui na Bahia e no Nordeste, que possam vir pra essa Expo GD, que eu tenho certeza que ela vai ser, assim, um grande sucesso. E vamos estar aqui de portas abertas pra receber vocês. Legal, Felipe. Como o Felipe bem falou, pessoal, não é só as palestras, né? Como são os fóruns regionais que a gente já tá acostumado, né? Mas também vai ter a exposição, é como se fosse ali a gente conseguir ver de pertinho, né, Felipe? Os produtos, os lançamentos de módulos, inversores. E foi em um CBGD, em um Expo GD, que a gente se conheceu em 2018 ou 2019, foi uma das edições que a gente conheceu a Mara lá, que eu, né, conheci a Mara. Então, foi bem bacana, Felipe. Então, espero aí, pessoal. Reforço o convite aí pra vocês aí, região Norte e Nordeste, nos próximos dias 10 e 11 de novembro. Vai ser um dia bem bacana aí, um dia bem completo aí pra conhecer aí os equipamentos e as soluções da Mara aí. É isso, né, Felipe? Exatamente. Então, é um fórum e uma possibilidade muito grande de se fazer negócio e ter um network muito bacana. Como você mesmo diz, a gente se conheceu ali, a gente fechou parceria com outros fabricantes por ali também. Então, assim, realmente eu acredito que vai ser bem movimentado e vai ser uma coisa bem interessante nesses dias 10 e 11 aqui na Bahia. Legal. Tá aí, pessoal. Então, um abraço pra todos vocês e nos vemos logo mais aí no CBGD 2021. Abraço, Felipe. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Abraço, Felipe. Obrigado. 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 Obrigado.